Música A comissão de servidores da Alerj vai realizar um levantamento para apurar o número de aprovados em concursos para a Secretaria de Administração Penitenciária nos anos de 2003, 2006 e 2012 que ainda tenham interesse em serem convocados. Durante a reunião, representantes da Defensoria Pública explicaram o termo de ajustamento de conduta que autoriza o Poder Executivo a abrir 300 vagas para atender às necessidades da CEAP. Mesmo que o TAC ainda não tenha sido homologado, a Secretaria notificou cerca de 160 concursados aprovados em 2006 e 113 aprovados no teste físico de 2012 para informarem interesse nas vagas. Desses, 186 se prontificaram a fazer o curso de formação, que deve ser iniciado em novembro. Para a Defensoria, o TAC representa um grande avanço nas negociações e abre precedente para novas convocações. Havia uma ação como há ainda, uma ação civil pública em curso, e foi a tentativa de se negociar, inclusive, o desbloqueio de cargos que estavam bloqueados por conta do regime de recuperação fiscal. Então, o TAC representou uma abertura de caminho para que se tivesse um norte no preenchimento dessas vagas relativas aos concursos antigos. Representantes dos concursados de 2003 solicitaram que as vagas citadas no TAC, que não forem preenchidas por falta de interesse ou por algum problema identificado durante o processo de formação, sejam disponibilizadas para os aprovados no concurso de 2003. Daniele Cunha afirmou que foi feito um levantamento entre os aprovados e que cerca de 150 ainda têm interesse nas vagas. Pegamos CPF e identidade e ainda confrontamos as assinaturas, até mesmo para a gente ter uma ideia de quantos candidatos tinham. Até então, antes das assinaturas, tínhamos no nosso universo ainda 87 candidatos. Depois disso, o nosso WhatsApp, que é o nosso grupo, aumentou para 155 candidatos. O presidente da Comissão de Servidores, deputado Rodrigo Amorim, assumiu o compromisso de que a LERJ vai fazer um levantamento para saber exatamente o número de pessoas de cada um dos concursos que está aguardando a convocação. O parlamentar afirmou que, a partir do TAC, novas negociações vão ser iniciadas para atender ao maior número de concursados. Segundo o deputado, o termo de ajustamento de conduta da segurança jurídica para a LERJ e para o Poder Executivo negociarem, pois supera os questionamentos sobre a validade dos concursos, a necessidade real da CEAP por profissionais e, principalmente, sobre questões relacionadas ao orçamento e ao regime de recuperação fiscal. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o tamanho do problema, saber efetivamente qual o universo de concursados ainda aguardam o chamamento. Há aqui uma predisposição do governador Cláudio Castro, do secretário de administração penitenciária, no sentido que a gente estabeleça um limite de pessoas, um quantitativo de pessoas e busque uma solução jurídica que dê segurança ao gestor, ao parlamento. O parlamento está de mãos dadas com o Poder Executivo, inclusive aportando recursos financeiros com o aval da Defensoria Pública, de todos os agentes envolvidos. Eu tenho convicção que, além de dar uma salvaguarda jurídica para aqueles que fizeram concurso público e se dedicaram, é uma questão de fortalecimento do sistema de segurança do Rio de Janeiro, nesse momento de retificação do Estado, porque os policiais penais são parte fundamental da segurança pública no Rio de Janeiro. De acordo com o secretário da CEAP, Fernando Veloso, hoje a Secretaria conta com 5 mil agentes penitenciários para cuidar da saúde física e psicológica de mais de 40 mil presos. Ou seja, é impossível para esses policiais penais darem conta de toda a demanda do sistema. Veloso reforçou a importância do sistema penitenciário e do que acontece dentro dos muros para a segurança pública do Estado. A importância da missão, do papel que é desempenhado pelo policial penal, ele tem um efeito direto na vida do cidadão. O que eu pretendo é fazer com que as pessoas possam perceber isso de uma forma mais cristalina, mais direta. É, num primeiro momento eu diria que o preso, aquelas pessoas que estão sendo presas hoje, estão entrando no sistema hoje, ele, queiramos nós ou não, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, daqui a algumas horas, ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, esse preso vai ser um egresso, que é aquela pessoa que sai do sistema e volta para a convivência social. Queiramos nós ou não. Então o cidadão fluminense hoje, que se vê de alguma maneira mais tranquilo, porque alguns criminosos foram tirados de circulação e acha que enquanto eles estiverem lá, não interessa a esse cidadão o que está acontecendo, ele está enganado.